Oi, oi pessoal, tudo jóia? Aqui é Jane Bela do blog da Bela Oficial. Muita gente tem dúvida de como calcular o frete para enviar a mercadoria pelo correio ou por transportadora. E nesse vídeo eu vou mostrar para você na prática como você fazer isso exatamente como eu faço lá da tela do meu computador. Vamos lá? Bom, nós estamos aqui na tela do meu computador e você vai aprender na prática agora como calcular o frete. Mas antes de eu ensinar, eu preciso pedir que você se inscreva no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo e curte, tá bom? E agora a gente vai colocar de fato a mão na massa, não, a mão na tela do computador. Vamos lá, eu estou aqui no site do correio e é importante lembrar que embora eu vá ensinar no site do correio, você vai poder calcular o frete através de transportadora, através de site, tem outras transportadoras que você consegue calcular até mesmo pela internet. E o que você precisa saber é que as informações que eu vou ensinar você a coletar são as mesmas que você vai, que eu vou ensinar você a coletar para calcular no correio, você vai conseguir calcular, né, nas transportadoras, envio aéreo e papapá. Vamos lá, uma vez no site do correio, certo? Nós vamos clicar aqui, ó, em preços e prazos, tá bom? Bom, vai abrir essa, essa telazinha aqui pra gente e eu vou abrir aqui a minha embalagem. Bela, a gente vai calcular o frete com base em qual a embalagem, nessa daqui que eu tô mostrando pra você. Vamos lá. A minha caixa, certo, ela tem uma altura de 20 centímetros, bom, isso aqui é estimado, tá, gente? Altura de 20 centímetros, um comprimento de 40 centímetros e uma largura de 25 centímetros. É importante você também ter o peso, ou seja, você precisa de quatro informações pra calcular o frete. Largura, altura, comprimento e peso, tá? Sempre essas quatro informações. Bom, aí, de posse dessas informações, vamos voltar para o site do correio. Você precisa do CEP, certo, de origem e destino, por exemplo, é o seu. Eu vou colocar aqui algum CEP, tá? É, vou colocar também aqui um CEP estimado, tanto de envio quanto de destino. De destino e origem e destino sempre estimado. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó, qual é o tipo de entrega? Ah, vai ser, vai ser PAC, vai ser PAC em formatos grandes, vai ser SEDEX, 10, etc, etc? Não, vai ser PAC, certo? Não vai ser SEDEX, não vai ser nada, vai ser PAC, pronto. Uma vez que você clica aqui no PAC, vai abrir essas informações aqui, ó. A embalagem é do correio ou é outra embalagem? A gente vai colocar que é outra embalagem, certo? Pronto. Uma vez que clicou em outra embalagem, tem aqui a altura. Qual é a altura da nossa caixa? 20 centímetros. Tudo em centímetros, ó. Tá tudo em centímetros aqui. Qual é a largura da nossa caixa? 25 centímetros. Qual é o comprimento da nossa caixa? 40 centímetros. E o peso? 3 quilos, tá? Pronto. Quando a gente clica aqui, ó, apareceu o preço e o prazo, né? O valor que ele vai cobrar, que o correio vai cobrar, R$70,80. E aqui em cima, a gente tem, ó, o prazo de entrega. Sabendo que esses números aqui, eles não são reais. Na hora que você for efetivamente pesar lá, você coloca, despachar, você pode ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E o que que eu faço pra poder não correr o risco? Eu sempre coloco umas medidas a mais. Por exemplo, o quilo, eu coloco, né, sempre um pouquinho a mais nas medidas, para que eu não seja pega de surpresa. Ou seja, eu passei o valor pro cliente 1, mas na hora que eu vou despachar, é 1 mais 1, né, ou 1 mais meio. Então, eu sempre faço isso, coloco as medidas a mais, pra eu não ser pega de surpresa. Tá bom? E se você quiser calcular em alguma transportadora que tenha essa possibilidade de calcular pelo site, são essas informações, altura, comprimento, largura e peso que você vai precisar. Se você for enviar aéreo, também altura, comprimento, largura e peso. Tá bom? Agora, a gente vai ficando por aqui. Um beijo da Bela. E se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar, de se inscrever no canal e de curtir também. Tá bom? Beijo da Bela e até mais. Tchau!